E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Começando por aqui mais um vlog. Tô aqui com a mesa do café da manhã posta, o marido tá ali na sala me esperando. As crianças estão ali no sofá, esperando a coragem de chegar, porque tá frio aqui em Santos, gente. Tá chovendo. Tá chovendo, nego? Choveu bastante. Então, choveu bastante a noite toda, então tá todo mundo encolhido ali no sofá. Vou mostrar pra vocês. Já quero pedir, encarecidamente, o seu joinha. Gente, às vezes eu fico tímida. Até falei pro Alana, eu fico tímida de pedir o like. Mas é que a gente precisa, todos os criadores de conteúdo aqui do YouTube precisam do seu like, né? Que você se inscreva no canal. Isso ajuda demais. E eu quero agradecer a todo mundo que já comenta, já curta e compartilha o conteúdo. Eu sei que tem muita gente que tem me abençoado. E é por isso que nós chegamos até aqui. Pela misericórdia do Senhor. E por vocês que estão aqui junto comigo nessa missão. Agora vamos lá chamar a galera pra tomar café, né? Bora lá, minha gente. Aqui, minha gente. Tá até tudo escurinho, porque tá todo mundo relaxando aqui no sofá. Pipi, fala oi pro pessoal, Pipi. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Fala oi pro pessoal, Manu. Oi, pessoal. Muito blogueira. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café, nego? Você tá na mesa. Bom dia. Vai levar a gata sianesa? Não, ela tá acordando ainda, gente. Pietra, ela demora mais ou menos umas três horas pra despertar. Essa daqui já acorda já no pique, total. Já acorda elétrica. Tem esse gato sianesa, assim? Pietra, quando acorda, você fica assim? É minha gatinha. Vamos lá, tomar café. Vamos comer, minha gente. Tomar um cafezinho pra se despertar. Pra coragem chegar. Porque hoje a gente tem muita coisa pra cuidar, hein? É almoço. Eu tenho que trocar roupa de cama também. Nem escolhi a roupa de cama que eu vou colocar. Mas vai dar tudo certo, né? Sempre dá. Gente, e as meninas não tomam café com a gente porque elas não gostam de comer de manhã. Então, assim, de manhã elas só tomam um suquinho. Só a Manuela que come de vez em quando, né? Agora a Pietra é uma luta pra tomar um leite. Elas não são chegadas com o meio de manhã, não. Como a gente que é mais velho gosta de um cafezinho, né, Nilo? Tá um frio, gente, aqui. Ó, tá bem frio hoje. Tá um frio. Mas não pode parar, né? É. Pode parar? Posso ficar quietinha ali na sala, assim, que elas dão? Gente, vim aqui em cima pegar a roupa do varal. Vou aproveitar pra mostrar o tempo aqui, como tá pra vocês, ó. Tá bem nublada, a chuva parou, mas ainda tá meio frio. Tá vendo só? Aqui tá as pontinhas do Alain. Essa aqui é minha, essa do meio. Deixa eu ver, não tô conseguindo apontar. Chega, gente, tá aqui, ó. Ah, do meio ali, minha gente, que eu não tô conseguindo apontar, então. Essa planta era minha, aí ele pegou e fez mais um fio, que tá aqui, ó. Era daquela planta lá. E tem um outro ali embaixo também. E aí ele vai fazendo, ele vai cuidando. Ele gosta dessas coisinhas de plantinha, ele é bem jeitoso. E, assim, a mãe dele era agricultora, né? O pai vaqueiro, então, assim, desde muito cedo, ele mexendo com terra, mexendo com plantação. Então, por isso que ele gosta. Agora vamos cuidar, né? Gente, já tô aqui no meu quarto, vou trocar a roupa de cama e passar aspirador. Tá meio escuro, por quê? Porque eu não tô podendo abrir a janela. Tá muito feio. E eu acabei usando a luz artificial mesmo, a luz do quarto. Então, tá meio escurinho, tá meio diferente a imagem, por isso. Aí vou trocar aqui a roupinha de cama e já mostro pra vocês o resultado. Bom, gente, já tirei aqui os lençóizinhos da cama delas e escolhi esses dois aqui pra colocar. Como eu já falei pra vocês, eu não coloco coxa. E como é beliche, acho que fica saindo, soltando toda hora. Então, pra ficar mais organizado, eu deixo só o lençolzinho de elástico. Já compro eles assim, estampadinhos, que eu acho que fica bonitinho. E aí resolve o problema. Vamos cuidar. Aqui em cima já terminei, gente. Deixa eu mostrar o resultado aqui pra vocês. Ó, quartinho das meninas. Já aspirei. Já troquei a roupa de cama. Arrumei toda a bagunça que tinha aqui por cima. Agora vamos lá pro meu quarto. Deixa eu acender aqui a luz. Troquei a roupa de cama, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu não sei porquê as fronhas das minhas coxas, elas ficam mais velhas do que a coxa. A coxa tá parecendo novinha, mas as fronhas tá tudo... Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Tudo desgastadinha. Não sei porquê que acontece isso. Essa coxa lá da Riachuelo. Ó, tá tudo arrumadinho. Tudo ok por aqui. O banheirinho tá ok também. Agora vou descer pra cuidar no almoço rapidinho. Mas não tem muita coisa pra fazer, não. Já tem feijão pronto. É só fazer um arroz e uma mistura. Vamos lá. Aqui em cima estão as coisinhas que o Alan comprou, gente. Ele comprou coentro. Comprou alface. Nossa, o alface tá bonita, né? Verdinha. Comprou maçã. Maçãzinha comprou banana. Comprou laranja. Nessas coisinhas que ele comprou, ó. Ele gastou aqui R$ 22,49. A laranja tá R$ 2,99 o quilo. A alface R$ 1,79. O coentro R$ 1,99. A maçã R$ 4,99 o quilo. E a banana R$ 3,99. Agora vamos cuidar no almoço, né, gente? Deixa eu tirar aqui uma carninha. Ai, eu vou fazer esse frango aqui, ó. Frango a passarinho. Ele já vem temperado. Aí vai ficar mais fácil, ó. Aí eu vou colocar num potinho. Vou descongelar no trondas mesmo. E colocar na e-fryer. Já vem praticamente pronto. Gente, eu me enganei. Esse frango a passarinho aqui, ele não vem temperado, não. A gente tem que temperar. O que nós compramos no mês passado já vinha. Mas esse não. Então eu vou descongelar e fazer um temperinho aqui rapidinho junto com vocês. Aqui, gente. Já arrumei as frutinhas aqui na fruteira. Guardei o que era na geladeira. Lavei a louça do café. Coloquei o frango no micro-ondas. Enquanto ele tá ali descongelando, eu vou cuidando no arroz, na salada. Feijão não vou precisar fazer porque eu fiz ontem. Fiz tipo uma feijoadazinha light. E aí sobrou bastante. Então a gente vai comer o feijãozinho preto hoje também. E é isso aí. Fazer um suquinho e cuidar no lanche das meninas pra escola, né? Das meninas não. Só da Manu, que a Pietra só vai mais tarde fazer prova. Quem vai agora ceder é a Manuela. E providenciar o banho delas. Bora correr, minha gente. Vamos lá temperar esse frango, minha gente. Vou colocar aqui o salzinho. Depois do sal, vou colocar um pouquinho de cominho. Bem pouquinho. Aí vou colocar colorau. Algumas pessoas falam colorífico, né? Mas aqui a gente fala colorau. E o chimichume. Eu gosto demais. Esse aqui eu já não economizo. Eu coloco bastante. E uma colherzinha de maionese. Eu acho que é o que dá um gosto bem especial, ó. Agora eu vou misturar. Ó, gente. O franguinho fica assim. Agora é só deixar pegar um pouquinho do tempero. E levar na airfryer. Aqui, gente. A mesa. Eu pedi pra Pietra colocar. Pietra que pôs a mesa pra mim, né Pietra? A carne tá ali. O franguinho, né? Tá aqui na airfryer. O arroz já tá pronto. O feijão já tá ali também. Agora eu vou dar banho nessa moça aqui. Vamos tomar banho, Manu? Vai ir pra escola ver a tia Ju? Sim! Então vamos lá. Vem. Pega seu uniforme. Ó, já pegou o uniforme. Já fez uma amassaroga dele. Vamos, garotinha. Ó, gente. Feijãozinho preto. Arrozinho branco. A carninha já tá aqui pronta. O frango, né? Aqui nós temos saladinha. Suquinho de uva. Lanchinho da Manu nem mostrei pra vocês, né? As bananinhas dela, que não pode faltar. O suquinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, Jesus. Beleza. Ó, fiz bisnaguinha com requeijão pra ela. Vamos almoçar, galerinha? Vamos lá? Quem vai chamar o papai? Eu! Então vai lá chamar. A Pipi já foi. Vai devagar, hein? Não pode correr. Tamo aqui brigando pra ver quem vai orar. Eu falei primeiro. Tá, todo mundo ora. Então ora primeiro a Pipi e depois a Manu, tá bom? Vai. Ó. Ó, meu Deus. Que Deus me põe por esse alimento. Em nome de Jesus. Que não pode pôr na bebida de menino. Em nome de Jesus. Amém. Agora é a vez da Manu. Agora é a Manu. Vai. Ora. Um, dois, três, 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 dois. Amém. Amém. Obrigada, Jesus, por esse alimento. Glória. Aqui meu pratinho, gente. Pratinho é modo de dizer, né? Pratão. Eu já coloquei ali o alimento das meninas. Manu tem que dar uma ajudinha, né? E agora vamos desfrutar da bênção. Né, Manuela? Sim. Fala glória. Glória. Aleluia. Aleluia. Ah, gostoso, Manu, papá? Sim. Tá gostoso, Pipi, o papá? Eu tô repetindo. Ô, Glória, e o papai? Show. Ah, gente, agora é levar a Manu na escola. E Pietra só vai às três fazer a prova, né, Pipi? Tá preparada pra prova? Não. Não? Não vai se preparando. Mas eu acho que eu vou preparar porque é a minha cara favorita, né? Todo mundo comendo um chocolatinho agora. Glória a Deus, aleluia. Tá gostoso? E não. Vamos lá, minha gente. Manu, e o beijo da mamãe? O que é que pede primeiro? Beijo da mãe. Deus abençoe. Agora o beijo. Tchau, Manu. Dá beijo na Pipi? Manu. Tchau, Manu. Tá na mochila. Vê no bolsinho do lado, você não tá? Tchau, mãe. Tchau, meu amor. Te amo. Vai com Deus. Tchau, Manu. Dá tchau. Tchau. Entra, Pipi. Vamos cuidar. Aqui. Agora vamos limpar a cozinha, né, minha gente? Vocês até já sabem, né? Qual que é a rotina daqui. Pietra hoje tá inspirada. Já tirou os pratos da pia. Cuidado aí. Tô aqui limpando a cozinha. Pietra ali estudando. E o marido se preparando pra ir trabalhar. Vamos tomar aqui um cafezinho pra se despertar, né, nina? Ô, Glória. Se liga. Tô ligada em você. Tô de olho no senhor. Vai trabalhar todo cheiroso, minha gente. Repara se eu posso com uma coisa dessa. Tchau, amigo. Que bom trabalho. Dá tchau, pessoal, amigo. Tchau, gente. Fica com Deus. Amém. Vai com Deus. Acabei largando tudo aqui pra ir me despedir do Alan, mas não posso fugir da raia. Porque daqui a pouco tem que levar Pietra na escola e ela ainda quer que eu ajude ela a estudar. Vou fazer as perguntas pra ela. A região da terra onde encontramos água é chamada? Litosfera. O quê? Litosfera. A região da terra onde encontramos água... Ah, entendeu? Tá falando do solo. É hidrosfera. Hidrosfera. Misericórdia, senhor. Entendeu? Tá falando do solo. Não. Socorro. O que é um ecossistema? O ecossistema é o conjunto de comunidades. O quê? O ecossistema é como se fosse o conjunto de comunidades. Comunidades e... Porco, eu sou eu. Não. Comunidades e... Fatores. Quais são os fatores? Água. Hã? Luz. Vá, Lâmina Senhora. Peraí, Gira. Vamos estudar mais, minha Zica, porque tá puxada aqui. Tô aqui arrumando a Pietra, gente. São três horas da tarde. Não, falta dez pras três, na verdade. Porque ela vai pra escola, vai fazer prova hoje de ciências e música. Né, Pi? Sim, me desejo sorte nas duas provas. É, então ela já vai se despedir por aqui, porque eu não vou levar o celular pra rua, que eu tenho medo. Tchau, gente. Se tem mais balanço do celular aqui só, a gente fica até tonta. Pronto, minha gente. Já fui levar a Pietra, já voltei. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a casa, depois de eu ter terminado de organizar, de arrumar. Bora lá? Ó, sala tá ok, não tem brinquedo espalhado, tudo arrumadinho. Agora arruma aqui pra cozinha, ó. Aqui na cozinha também, a mesa tá limpinha, a pia tá ok, fogão fechadinho, limpinho, a louça tá lavada. Agora o que eu tenho que fazer, gente, é lá em cima. Tenho roupa pra dobrar, pra separar. Tá tudo lá no escritório, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá comigo. Aqui, gente, cheguei. Eu não filmei o caminho, porque a gente vai passando e vai apagando as luzes, né? Então ia ficar tudo escuro, não ia adiantar. Deixa eu mostrar aqui a peleja que eu tenho que enfrentar aqui pra vocês. Espia só, minha gente. Isso aqui é a roupa que eu tirei do varal, ó. Pra separar. Roupa que eu tirei hoje. E isso aqui, gente, é umas fraldinhas, umas mantinhas das meninas que eu lavei. Que tem uma moça na minha igreja que tá gravidinha. E aí eu vou separar, assim, as mantas que tão boas ainda. Vou passar e vou levar pra ela. Pra menininha dela, né? Mas dá uma saudadezinha quando a gente vai mexendo nessas coisas, porque os filhos crescem tão rápido. Por isso que a gente precisa aproveitar cada fase, né? Porque o tempo não espera ninguém, como diz a música. Meninas, essa aqui é a roupa de cama que eu tirei hoje, que eu já lavei, já tô estendendo. Ainda falta terminar, tem algumas coisinhas na máquina. E por enquanto é só. Daqui a pouco eu volto pra aqui. Bom, minha gente, tô aqui do nosso quarto de guerra, da nossa salinha de oração. É daqui que se Deus quiser e permitir, muito em breve nós vamos fazer as nossas lives. Onde a gente vai orar junto em favor das nossas famílias, em favor da nossa casa, das nossas causas. Colocando aos pés do Senhor as nossas necessidades. Porque nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas. Ele faz muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina. E eu quero dizer pra você que Deus não te esqueceu. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração pra falar hoje. Deus não te esqueceu. O negócio é que Ele não precisa de plateia. Ele não precisa ser visto. Ele trabalha no secreto. E de repente, algo acontece. Os discípulos ali, vendo Jesus sendo crucificado, eu acho que se perguntaram ao Senhor, o que é isso que tá acontecendo? Ficaram sem entender nada. Porque eles estavam vendo ali o Messias, o Filho de Deus sendo crucificado, tendo uma morte dolorosa. Uma morte humilhante. E eles viram durante três anos aquele homem fazendo milagres, operando sinais e maravilhas. Eu acredito que eles ficaram sem entender nada. E assim, muitas vezes, a gente fica sem entender nada. Mas Deus não precisa de plateia, eu volto a dizer. E ao terceiro dia, depois de três dias de silêncio total e absoluto, Jesus ressuscita. E muita coisa aconteceu nesses três dias que os olhos não viram. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas Jesus fez. Então, é isso que eu quero dizer pra você. Você pode não estar vendo, você pode não estar ouvindo, mas Deus está fazendo. Apenas confie, acredite. A fé, ela não anda por vista. Não é por vista, mas é por aquilo que nós acreditamos. A fé acredita e ponto. Não importa se o vento é contrário, se a situação é difícil. A fé nos faz crer no impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, te livre de todo o mal. Eu peço pra você que você deixe o seu joinha aqui, dê o seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que pode gostar. E muito obrigada, muito obrigada por fazer parte dessa família, da família da Missão Virtuosa. Eu fico muito feliz a cada comentário que eu leio, a cada resposta positiva, a cada sugestão. Que Deus abençoe vocês poderosamente, graciosamente, em nome de Jesus. Um cheiro bem grande, bem forte. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.